Frango 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 Ponto 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Prata 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 Faka 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 Ponto 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 Cheio 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 Medo 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 Baixa 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 Aluna 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 Frango 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 Ponto 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Prata 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 Cheio Cheio Medo Medo Baixa Baixa A luna Saltar 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 Pintura 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 Leão 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 Verde 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 Somente Comprar 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 Cotovelo 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 Vegetal 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 Vésibol Vésibol Língua 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 Saltar Saltar Pintura Pintura Leão Leão Verde Verde Somente Somente Comprar Comprar Cotovelo Cotovelo Vegetal 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 Vésibol Vésibol Língua Língua Amargo Amarbo 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 Gato 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 Escolher 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 Doce, 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 voto, voto, voto. Voto, mosca, 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 castanho, 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 lição, 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 lição. Amarbo, amarbo. Gato, gato. Sangue, sangue, escolher, escolher. Tesouras, tesouras, doce, doce, voto, voto. Mosca, mosca, castanho, castanho, lição, lição. Apagador, 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 apagador. Vivo, 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 imenso, imenso. Imenso, imenso, imenso. Novamente, 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 novamente. Bolsa, 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 fraco, fraco, fraco. Café da manhã. Café da manhã. Café da manhã. Café da manhã. Eroi. 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 Pipa. 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 Leva. 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 Apagador. Apagador. Vivo Vivo Imenso Imenso Novamente Novamente Bolsa Fraco Fraco Café da manhã Café da manhã Herói Herói Pipa Pipa Leva Leva Quer 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 Difícil 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 fora estômago 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 sentar 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 carne de porco carne de porco carne de porco carne de porco conversa 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 mentira 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 formiga 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 convite 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 quer quer difícil difícil fora 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 estômago 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 sentar 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 carne de porco carne de porco carne de porco conversa 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 mentira 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 formiga 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 convite 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 pugas 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 compreendo amo compreendo 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 peg 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 pegue dá 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 segue 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 aguarde 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 fumaça 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 água 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 mei 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 gritar 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 Pegue, pegue, dar, dar, segue, segue, aguarde. Aguarde, fumaça, água, água, mãe, gritar. Gritar, fio do pé, fio do pé, fio do pé, fio do pé. Grande, grande, grande. Grande, guás, 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 guás. Aprender. 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 Caminhar. 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 Preocupação. Preocupação. Interruptor. 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 Ampla. 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 De volta. De volta. De volta. De volta. Jardim. 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 Dedo do pé. Víde do pé. Grande. Grande. Guás. Guás. Aprender. Aprender. Caminhar Caminhar Preocupação Preocupação Interruptor Interruptor Ampla Ampla De volta De volta Jardim Jardim Rato 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 Fêmea 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 Policial 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 Relógio 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 Chapéu 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 Puxares 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 Nariz 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 Cozinhar 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 Mesa 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 Muder Mudere 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 Rato 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 Fêmea Fêmea Policial Policial Relógio Relógio Chapéu Chapéu Puxar Puxar Nariz Nariz Cozinhar Cozinhar Mesa Mesa Mover Mover Gostar 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 Sozinho 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 Estude 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 Viver 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 Feliz 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 Perna 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 Orgulho 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 Camisa 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 Rápido 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 Médico 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 Gostar Gostar Sozinho Sozinho Estude Estude Viver Viver Feliz Feliz Perna Perna Orgulho Orgulho Camisa 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 Rápido Rápido Médico Médico Acertar 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 Crescerem 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 Mensagem 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 Descansar 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 Agya 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 Kofom 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 Esperar 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 filho 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 manter 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 claro 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 acertar 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 crescer crescer mensagem mensagem descansar descansar águia águia com fome com fome esperar 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 filho filho manter manter claro 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 Ventoso 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 Experimentar 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 Jovem 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 Moeda 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 Coelho 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 Caçar Ter 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 Cão 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 Pensar 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 Ventoso Ventoso Experimentar Experimentar Jovem Jovem Moeda Moeda Coelho Coelho Chuteiras 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 Caçar Caçar Ter 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 Cão Cão Pensar Pensar Buraco 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 Lápis 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 Ervilha 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 Orar 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 Baixo Vaixo 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 Izem 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 Exposição 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 Querida, ausente, 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 sobrinha, sobrinha, sobrinha. Buraco, buraco, lápis, lápis, ervilha, ervilha. Buraco, urar, baixo, baixo. Exame, exame, exposição, exposição. Querida, querida, ausente, ausente, sobrinha, sobrinha. Peito, peito, peito. Enviar, 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 enviar. Seco, seco, seco. Fresco, fresco. Fresco, fresco. Ligaz, 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 ligaz. Juntos. 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 Bravo. 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 Wattes. 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 Dades Açúcar 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Peito Peito Enviar Enviar Seco Seco Fresco Fresco De gás De gás Juntos Juntos Bravo Bravo Vades Vades Açúcar Açúcar A floresta A floresta Vaca 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 Casar As Casar 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 Coelho 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 Depois de, depois de, depois de, depois de, grosso, grosso, grosso. Azul. 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 U-Fantz. 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 Ra. 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 Rã Rocha 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 Fábrica 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 Vaca Vaca Casar Casar Joelho Depois D Depois D Grosso Azul Azul Eufante Eufante Rã Rã Rocha Rocha Fábrica Fábrica Cedo 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 Dizer 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 Avô 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 Desculpa 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 Pescoço 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 Por aí Por aí Por aí Por aí. País. 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 Apreciar. 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 A régua. A régua. A régua. A régua. Veja. 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 Cedo. Cedo. Dizer. Dizer. Avô. Avô. Desculpa. Desculpa. Pescoço. 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 Por aí. Por aí. País. País. Apreciar. Apreciar. A régua. A régua. Água. Veja. 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 Frio. 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 Pai. 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 Jogos. Concede. . Concede. 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 Mudança 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 Contar 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 Porto 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 Dirigir 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 Braço 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 Cantar 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 Frio 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 Pai 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 Com sede Com sede Com sede Com sede Mudança 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 Contar 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 Porco 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 Sim Sem Toque Chão 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 Calça 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 Barato 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 Guarda 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 Falar 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 Feio 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 Usar 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 Darf 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 Comer 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 Chão. Chão. Calça. Calça. Barato. Barato. Guarda. Guarda. Falar. Falar. Feio. Feio. Usar. Usar. Garfo. Garfo. Comer. Comer. Paz. 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 Vente. 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 Selvagem. 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 Bumbairo. 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 Carne. 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 Olho. 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 Comida 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 Negrau 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 Ventista 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 Par Par Vente Vente Selvagem Selvagem Bombeiro 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 Olho 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 Filha 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 Comida 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 Degrau 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 Dentista Dentista Culcar 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 Bravo 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 Ovo 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 Dança 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 Dormir 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 Corpo 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 Mão 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 Fino 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 Tênis 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 Cúlcar Cúlcar Bravo Bravo Ovo Ovo Dança Dança Dormir Corpo Corpo Mão Mão Fino Fino Corfinho Corfinho Tênis Tênis Viagem 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 Golpe 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 Empurrada 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 Refeição 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 Pão 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 Socorro 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 Lavar 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 Cinzento 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 Serpente 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 Escova Viagem 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 Refeição 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 Cinzento, cinzento, serpente, serpente, escova, escova, borboleta, 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 torre, 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 vestem, 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 inferior, 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 certo, 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 encontrar, 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 pergar, 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 tartaruga, 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 sanduíche, 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 fácil, 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 borboleta, 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 torre, torre, vestem, 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 inferior, inferior, certo, 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 Encontrar Pagar Pagar Tartaruga Tartaruga Sanduíche Sanduíche Fácil Fácil Ombro 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 Tigela 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 Pôr 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 Nublado 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 Joquita 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 Através 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 Cavalo 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 Contra 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 Romance 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Ombro Ombro Tigela Tigela Por 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 Nublado 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 Joquita Joquita Através Através Cavalo Cavalo Contra Contra Romance Romance Eu vou Eu vou Obrigado 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 Algria 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 Pequeno 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 Ensinar 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 Chique 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 Ódium 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 Osso 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 Visita 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 Petrão 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 Casal. 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 Obrigado. Obrigado. Alegria. Alegria. Pequeno. Pequeno. Ensinar. Ensinar. Fique. Fique. Ódio. 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 Osso. Osso. Visita. Visita. Patrão. Patrão. Casal. Casal. Cor. 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 Pimenta. 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 Ver. 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 Maçã. 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 Velozes. 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 Pato. 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 Bambida. 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 Avô. Velozes. Evo. Evo. Velozes. 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 Futebol Bonita 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 Cor Cor Pimenta Pimenta Ver Ver Maçã Maçã Velozes Velozes Pato Pato Bebida Bebida Avô Avô Futebol Futebol Bonita Bonita Legal 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 Brumeiro 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 Volta 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 Val Erros Almoço 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 Amarelo 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 Musculo 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 Louco 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 Legal Legal Burmeiro 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 Volta 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 Val Val Arroz 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 Almoço 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 Amarelo 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 Desenhar Conhecer 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 Vulaibol 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 Vejo 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 Chantar 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 Presente 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Preto 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 Ponto 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 Fritar 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 Desenhar Desenhar Conhecer 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 Volaibol Volaibol Vejo Vejo Chantar 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 Presente Presente Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Preto 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 Ponto Ponto Fritar 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 Para trás, para trás, para trás, para trás. Trabalho, 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 trabalho. Chegás, chegás, chegás. Lóngum, Lóngum, Lóngum. Lóngum. Cola, 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 cola. Transportar. 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 Boca. 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 Pergunte-se. Pergunte-se Boa mulher Para trás Para trás Trabalho Trabalho Chegar Chegar Longo Longo Cola Cola Transportar Transportar Rompas Rompas Boca Boca Pergunte-se Pergunte-se Pausa Virar 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 Mandar 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 Costeleta 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 Atrás 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 Caderno 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 Sujo 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 Clima 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 Preencher Professor 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 Pausa 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 Virar Virar Mandar Mandar Costeleta 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 Atrás Atrás Caderno 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 Sujo 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 Clima 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 Preencher 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 Professor 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 Péis Péis Pais Pais Em 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 Muito 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 Doces 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 Mate 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 Osso 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 Triste 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 Placa Venha 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 Porta 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 Peixe Peixe Em Em Muito Muito Doces Doces Mate Mate Osso Osso Triste Triste Placa Placa Venha Venha Porta Porta Passar 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 Out 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 Livro 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 Humano 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 Velho 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 morrer 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 pópto 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 koch 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 kura koch 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 elogio 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 velho velho morrer morrer pópto pópto o 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 esporte 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 Vitória 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 Fortuna 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 Sonho 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 Dinheiro 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 Ferver 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 Tia 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 Polgás 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 Anel 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 Esporte Esporte Quente Quente Vitória 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 Fortuna Fortuna Sonho 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 Dinheiro 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 Ferver 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 Tia 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 Polgás 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 Anel Anel Assar 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 Pelo 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 Doente 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 Contagem 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 Latido 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 Amor 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 Segredo 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 Esperança 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 Antes 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 Bode 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 Assar Assar Pele Pele Doente Doente Contagem Contagem Latido Latido Amor Amor Segredo 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 Esperança Esperança Antes Antes Bode 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 Cronograma 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 pé 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 Academia 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 Flor 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 Costa 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 Vai 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 Escrever 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 Sorriso 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 Sorriso, dedo, 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 família, 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 cronograma, cronograma, pé, pé, academia, academia, flor, flor, costa, costa, vai, 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 escrever, escrever, sorriso, 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 dedo, dedo, família, família, terminar, 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 com licença, com licença, com licença, com licença, nadar, 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 vender, 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 Molhado 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 Memória 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 Senhorita 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 Mau 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 Forte 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 Aeronave 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 Terminar Terminar Com licença Com licença Nadar Nadar Vender Vender Molhado Molhado Memória 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 Forte, aeronave, aeronave, faço, 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 faço. Sala de aula, verifica, verifica, verifica. Tubarão, 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 tubarão. Embos, embos, embos. Curtar, cortar, cortar, cortar. Sobrinho, sobrinho, sobrinho. Sobrinho, rir, 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 batata, batata. Batata, batata. Trancar, trancar. 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 Faço. Faço. Sala de aula. Sala de aula. Verifica. Verifica. Tubarão. Tubarão. Ambos, ambos. 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 Cortar. Cortar. Sobrinho, sobrinho. Abrir Abrir Batata Batata Trancar Trancar Amiga 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 Cozinha 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 Giz 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 Imagem 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 Outono Otono 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 Bicicleta 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 Deixica Lights Cadeira Cadeira Geleia 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 Saia 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 Amiga Amiga Cozinha Cozinha Giz Giz Imagem Imagem Outono Outono Bicicleta Bicicleta Leite Leite Cadeira 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 Geleia 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 Saia Saia Agora 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 Enfermeira 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 Palco Lento 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 Boa 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 Oficial 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 Urso 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 Pedir Impostado Pedir Impostado Ler 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 Agora Agora Enfermeira Enfermeira Responda 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 Palco Palco Lento Lento Boa 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 Oficial 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 Urso 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 Pedir Empostado Pedir Empostado Ler 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 Precisar 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 Tone 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 Otim Gravata 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 Caro 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 Prisão 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 Azidar 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 Choro 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 Reposa 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 Precisar Precisar Tor Tor Ótimo Ótimo Tio Tio Gravata 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 Caro 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 Prisão 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 Azidar Azidar Trisão Choro 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 Reposa 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 Pesos É Pesos Prisão 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 O que é isso?